Olá galera do YouTube! Hoje eu venho compartilhar com vocês esses três itens que eu comprei para o Miguel Luca, que ele estava precisando no momento. Bem gente, antes de começar, peço para que você que não é inscrito no canal se inscrever, ativar o sininho para ser avisado cada vez que chegar um novo vídeo e deixar para mim aquele like. Bem gente, eu vou começar mostrando essa fraldinha aqui da Baby Sec Ultra Sec, que é a fraldinha que eu coloco nele para dormir e para sair, que dá super certo. Por causa do formato dela, ele ainda usa G, né? E dá super certo, fica bem encaixada no corpinho dele, né? Essa fraldinha foi no valor de R$29,90. Aí eu comprei também, mas isso aqui para estar usando na diária, no dia a dia, essa fraldinha aqui da Scooby Doo, que ela é XG, né? Porque como ela tem esse formato mais anatômico, eu tenho que comprar um tamanho maior para ficar confortável no bebê, né? Esse aqui é o pacote hiper, né? E eu paguei nela o valor de R$35,90, né? E por último, eu comprei essa toalhinha aqui da Scooby Doo, né? Para estar fazendo o pá, né? Que eu acho legal, né? Formar o pá para a toalhinha e a fraldinha, né? Esse pacote aqui é de R$100,00. Pague R$90,00 e leve R$100,00. Aí eu paguei nela o valor de R$8,45. Bem, gente, um vídeo curtinho, né? Só para estar atualizando vocês. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixa para mim aqui o like. Inscreve no canal, quem não for inscrito. Até os próximos vídeos. Beijos. Tchau! Tchau! Tchau!